Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia de oração na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da gente começar a orar, eu te peço, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque sempre que eu entrar aqui em oração, você será notificado pelo Youtube e deixe aqui o seu joinha para que o Youtube recomende a oração para mais e mais pessoas e fazer parte da rotina espiritual conosco, amém? E o poder da palavra deste dia se encontra em Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e bem-dizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam. E vos perseguem para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque fez que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que guerradão tereis no céu? Não fazem os publicanos também os mesmos. Que poder de palavra tremenda, meu Deus! O que o Senhor vem nos falar através desta palavra? Todos os dias eu falo para vocês a importância da gente começar o nosso dia orando e terminar o nosso dia agradecendo. E esta palavra vem confirmar mais uma vez o que eu sempre digo. O que é amar o nosso próximo? O que é amar as pessoas que nos fazem mal? A gente deve orar por elas, pela vida delas. Vocês já viram muitas pessoas que não conhecem a palavra? Que não têm conhecimento de quem é Jesus? Do que o amor do Senhor faz com a nossa vida? Que ele nos transforma, nos libera, nos liberta de todo o mal, de tudo aquilo que não provém dele? E as pessoas que não conhecem este amor não sabem deste dever que o Senhor nos ordenou que é orar uns pelos outros, mesmo as pessoas que nos fazem mal. A gente tem que orar, porque a gente não conhece o coração das pessoas às nossas voltas. Isso é amor. Pedir para que o Senhor mude a pessoa, o coração dela, a forma dela agir, a forma dela pensar. Porque ontem à noite, na oração da noite, o Senhor me trouxe a palavra. A palavra, o amor de muitos, se esfriará. Principalmente quem não conhece a palavra. Quem não tem conhecimento do que realmente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, temos que orar pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, todos os dias. A gente vive um dia de cada vez. Hoje a gente vai orar, amanhã ore novamente. Entregue o seu dia. A sua casa, a sua família ao Senhor. E ore para os seus inimigos, para que o Senhor não te deixe enganar com as pessoas à sua volta. Nós devemos amar uns aos outros, para que nós ganhe o nosso ganhadão no céu. Aí vocês vão falar, mas não é fácil. Mas também não é difícil. Amar não significa que você tenha que caminhar com a pessoa, que a pessoa tenha que estar do seu lado o tempo todo. Amar é o que o Senhor nos falou aqui na palavra. Ore pela vida um dos outros. Ore para que o Senhor venha quebrantar, mudar o coração. Para que o Senhor possa livrar aquela pessoa de todo o mal. De tudo aquilo que tem rondado a vida dela. De tudo aquilo que tem feito ela praticar a maldade. Ela ser da forma que ela tem sido. É isso que o Senhor quer de nós. Amém? Deus, o Senhor nos fala aqui na palavra, Pai. Que nós devemos orar pela vida dos nossos amigos, pela vida dos nossos inimigos. que é nosso dever amar uns aos outros, como o Senhor nos amou. Muitas das vezes nós não conhecemos o coração do nosso próximo, o coração das pessoas que nos rodeiam. Mas nos dê discernimento, nos ensina a amar com o teu amor. Nos ensina, Espírito Santo, a agir com o teu agir, Pai. Dos livros, de tudo aquilo que não provenha do Senhor, contra as ciladas, contra as armadilhas que muitos dos nossos inimigos tramam contra as nossas vidas. olha pela vida deles, a quebrando o coração deles, arranca toda a maldade da vida deles. Ensina eles, Pai, a ser boas pessoas, ser pessoas do bem. Ensina eles a não praticarem a maldade, a não ferir as pessoas ao seu redor. Ensina eles a ter o seu amor e amar ao próximo, como o Senhor nos amou, Espírito Santo. Nos livra, Pai, de tudo aquilo que os nossos olhos não podem ver, mas que o Senhor está vendo. nós te pedimos, Espírito Santo, neste dia de hoje, em nome de Jesus, Pai, joga por terra toda a armadilha, tudo aquilo que não provenha do Senhor. Joga por terra, Pai, envia os teus anjos para acampar ao nosso redor, para nos guardar e nos proteger e nos livrar de todo o mal, de tudo aquilo que não provenha do Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, arranca a venda dos nossos olhos, para que nós possamos perceber as intenções erradas das pessoas que nos rodeiam. a nossa arma não é carnal, a nossa luta não é contra a carne, é contra os espíritos do mal que nos rodeia. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém? Antes de vocês saírem aqui da oração, se inscreva, porque quando eu entrar aqui em oração, mais tarde, vocês serão notificados. Deixe o nome dos seus familiares aqui abaixo, para que eu possa estar orando pela vida de vocês. Compartilhe esta oração, deixe aqui o seu joinha, porque é importante para o YouTube recomendar a oração para mais pessoas que necessitam. Amém? Graça e paz, amados. Que o Espírito Santo abençoe o dia de cada um de nós, neste dia de hoje, que ele nos revista com a armadura dele, para que nós possamos vencer as batalhas espirituais e emocionais. Que nós não venhamos andar enganado por coisa alguma. Que nós venhamos amar ao próximo como ele nos amou. Amém. Amém.